É rapaziada, Mario vindo aqui no OneWrestleTime e velho, hoje é o dia que eu tô muito feliz aqui, porque hoje é o primeiro stand que eu ralei pra pegar. Porque velho, eu tava um tempo querendo aqueles stands que é o Nocturnus e o Sun, né mano, que é tipo o The World e o Star Platinum lá, todo cibernético, muito brabo. E a missão dele é bem difícil, mas eu peguei a missão de ter o The World. E pra pegar o The World, eu tive que pegar a missão, eu tive que pegar o Shadow Deal e evoluir ele pro The World com a missão. E depois pra pegar o Nocturnus, eu tive que pegar a missão e a missão dele é muito complicada. Eu já comprei até a missão, né, no caso aqui, mas o Necro pode dar um palinho aí do que é a missão. Fala aí, Necro, como é que é a missão. Missão? Pera aí, deixa eu pegar. É, do Nocturnus. É matar 20, ganhar 20 partidas do 1v1, né, dar 30 time skip, eu acho, usando... É, time skip com o Kim Crimson. É, time stop usando o mundo e matar o Deal e tomar dano, um card de dano, tomar. Matar o Deal, tomar um card de dano e tal, é de boa. É, a parte que dificultou muito aí foi, literalmente, ganhar 20 1v1. Porque pra galera aqui do canal sabe que eu não sou um player de PvP, então eu tive que apelar pra Yasu Yoni. Mas acabou que eu fiquei muito feliz que eu pire um killstreak de 9, venci 9 partidas seguidas aqui do jogo. E, tipo, eu não sou bom de PvP, então eu tive que apelar pro Yasu e pro Yoni e deu muito certo. Eu ganhei 9 partidas seguidas aqui de 1v1. E, tipo, eu ganhei 20 bem rapidinho, acho que demorou 1 hora, 1 hora e meia pra eu ganhar 20 aqui. Foi bem facinho, né, mano? Tipo, teve um cara só que me matou, que o cara tava de The World, ele tinha um combo hit kill de The World muito louco lá. Mas, mano, eu não tenho ideia de como o cara fez aqui, ó. Primeiro que eu pedei a missão e agora eu posso vir aqui pegar esse stand, né, mano? Deixa eu ver, ó. Eu não consigo ver. Não é que eu não consigo ver. Meu Deus, tá bugado. Tá, vamos voltar aqui, eu quero ficar mais forte, né, mano? Ok. Complete. Sim. Complete. Nocturne's Quest. Ué, mas de novo? Como aí? Como assim? Ah, tá. Aê. Aqui está sua recompensa, está bem. Fragmentos do Malco. Aê, mano. Cara, que susto que eu tomei agora. Nossa, velho. Que bagulho lindo, mano. Eu jurava que era o branco, velho. Não, não, não. O branco eu tenho já. Esse aqui é o vermelhão, mano. Nossa, que bagulho. Cara, e combinou com a tua skin também, velho. Combinou. Mano, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Agora, ô Necro, é a parte 2. Eu tenho que fazer agora isso com o Star Platinum. Fazer ele virar o Sun, né, mano. Velho, que felicidade que eu tô, mano. Caraca. Ou pior que eu curti jogar PvP com esse jogo aqui, mano. Mas antes de eu pegar o Star Platinum, na verdade... Não, vamos pegar o Star Platinum agora, mano. Mas pra você fazer o Star Platinum, você obrigatoriamente tem que fazer esse. Eu tenho que... É, não, tipo... É que, tipo... Você não pode ter as duas quests ao mesmo tempo. Ou você pode ir uma para outra, tá ligado. Ah, entendi. Aí a gente tem aquela, então agora eu posso pegar outra. Agora eu tô com o Star Platinum The World aqui já, né. Que, tipo, já é meio que o Star Platinum que eu evolvi com alguma coisa lá. E agora eu vou voltar lá pra pegar a missão do Sun. Pra ver o que eu vou ter que fazer na missão, né, mano. Eu tô até com medo aqui. Daqui a pouco eu vou testar esse outro meu stand de novo aqui. Mano, eu tô muito feliz, né. Porque eu sei que foi muito difícil de pegar. Eu imagino. Eu também tô com essa missão, pra ser sincero. Eu tô aqui, né. Eu vou te emprestar uma coisa chamada Yasu, tá ligado? Aproveitar o... Mano, Yasu é o bagulho mais broken que tem, mano. Depois eu te empresto ele pra tu fazer a missão. Galera, eu não tô nem zoando. Eu literalmente apertei qualquer botão. É o bagulho mais imbecil que tem. Teve um cara que até ficou puto comigo falando, tipo... O quão ruim você é. Eu falei, muito... Ah, ué, mano. Eu nunca consegui pegar a missão aqui com ele, velho. Onde é que eu pego a missão? Será que é qualquer... Será que é a que tá indo na pirâmide? Acho que não. Será que é esse de otário aqui? Eu não sei, mano. Porque, tipo, antigamente, pelo menos, o que eu vi no site era... Era com um dia, mano. Vamos ver. Amigão. E aí você terminou a primeira parte da missão? Sim, tudo bem. Aqui já é a sua tarefa. Completar a primeira parte. Ok. Deixa eu ver. Amigão. Jotaro. Jotaro. Ok, negro. Ok, eu não sei o que fazer, mano. Bom, rapaziada, aparentemente tá bugado aqui a missão. Eu não sei o que que eu faço, então... Quem souber o que que eu faço agora vai evoluir ele... Pra que ele ia estar quase um todo azulzão muito brabo. Comenta aí pra eu saber, porque, mano... Pelo que eu vi no site era com o Dio, velho. Mas ele tá bugado. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se é tipo assim mesmo. Se eles trocaram modos, mas tipo... Muito triste, que eu queria ter aquele outro sapato azulzão muito brabo, velho. Como que é o nome dele? Cara, eu acho que é Sun, velho. Eu acho que ele tem quase que era tipo Sun, Sol, pera. Star Platinum, Sun. É um azulzão, azulzão e preto. Com azul e preto. Tá, eu vou dar uma olhada aqui rapidão. Mano, ele é muito brabo. Tá, maninho, quem... Vamos sair aqui e vamos pegar aqui o The Word. Cadê? O mundo sobre o céu. O The Word of Heaven, né? Cadê? Amanhecer... Não, amanhecer. Dá um... Nacturne aqui, ó. Mano, eu tô fazendo uma coleção brabo agora, mano. Que lua. Deus, que eu tô pegando. Act 4. Star Platinum lá, que eu vou transformar depois. O Omnitrix é o único meu aqui, que é... O Omnitrix é o meu único Mech, trano. Olha isso, mano. Que da hora, mano. De repente, dele. Vem cá, o Necro. Ah, não, tem um Dami aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o Barrage dele. Nossa, que bonito o Barrage dele, velho. Nossa, que bonito o ataque dele, velho. Que da hora, velho. Vamos ver aqui o R. Falando da hora. B. O T é maior ou menos. Y. Nada. O H. Não tem stop. Não tem stop, tá? J. Nada. O B. Para alguma coisa, não. V. Ah, o V é um transporte, né? Tá, vamos ver então, ó. O G. Nada. O H. Nada. F. É. Olha. Em questão de ataque. Eu gostei do combate dele, trano. Que ele é bem bonito, trano. O ataque dele é, tipo, muito bravo. Mas, tipo, eu não sei se ele é. Se eu usaria muito ele para o PVP. Deve ter muita gente que usaria ele para o PVP, trano. Eu, particularmente, não vai mexer no jogo. Eu curti muito jogar de Ione. E aça é muito quebrada, mas eu preferir jogar de Ione, trano. Esse daqui, ele é muito lindo. Tipo, ele é muito, muito lindo mesmo, trano. Não tem o que eu falar contra isso, trano. Sobre o ataque dele, eu queria um time stop. Uma coisa assim épica, trano. Não tem. Eu estou apertando aqui os botões e não está acontecendo nada. Caramba, estou apertando qualquer botão. Estou apertando literalmente qualquer botão. Não está acontecendo nada. Esse era um counter? Ah, não. Ele era pose. Não, era pose. Ó. F. Uh. Tá. F. F é esse aqui. Nada. H. Nada. J. Nada. V. Teleport. É. Assim, ele é bonito. Ele é bonito, trano. Ei. Esse aqui, mano, para mim, barragem dele é a melhor coisa. Olha isso, mano. Barragem dele é bonito, mano. É um exemplo muito lindo. Bom, mas enfim, né, rapaziada. Não tem muito medo do que eu mostrar aqui. Eu tentei, tipo, pegar ele aqui e tal. Eu consegui. Eu estou meio triste, na verdade. Mano, calma aí, não. Calma aí. Eu vou descobrir agora como é que eu ia pegar aquele Star Platinum loucão, velho. Calma aí, rapaziada. Eu vou descobrir agora como é que eu ia pegar esse negócio. Porque eu quero muito ver o que eu vou ter que fazer na missão dele. Então, rapidão. Vai, rapaziada. A gente consegui aqui descobrir, precisa estar com um Star Platinum normal, não com aquele que eu estava. Então, já que eu não tenho um Star Platinum normal, vamos tentar pegar um aqui, velho. Tomara que venha rápido aqui na flecha. Tá, veio um estrela nuclear aqui, velho. Maravilha, velho. Eu queria muito que eu tivesse com um reservatamento sem ajudar aqui, meu irmão, trado. Né? Tem que ficar toda hora indo, voltando para o spawn. Deixa eu até pegar outro Meteoro aqui, ó. Já, só para garantir. Tá, vamos voltar para o spawn agora. Eu torcei para que eu pegue um Star Platinum, velho. Porque eu quero muito ver como é que é a missão dele, velho. Precisa estar com um chapéuzinho no Jotaro também, né? Que aquele Jotaro, tipo, aquele Star Platinum que eu quero, ele é o Star Platinum Jotaro, trado. Mas, tipo, o nome dele é The Sun, trado. Mas muita gente chama ele também de Star Platinum Jotaro. Para minha sorte, eu tenho o chapéu já. Só falta ter o próprio Star Platinum, que não é tão difícil de pegar. Caramba, eu tenho o chapéu também. Agora que eu fiz, deu um gelinho na barriga. Tá, agora vamos ver, rapaziada. Eu vou me resetar aqui, stand. Tomara que eu pegue o Star Platinum rápido, para ele atuar, para ele ficar falando isso aqui. Beleza, vai, né? Primeiro de sorte aqui. Você está com sorte agora, né? Com sorte. Vamos ver, ó. E Star Platinum? Não! É isso, obrigado, né? Quero obrigar pela sua benção aí, mano. Vambora. Obrigado, mano. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser a missão, né, mano? Que, tipo, eu realmente não tenho ideia. Eu quero ver qual vai ser o nosso próximo desafio, né? Já que a gente está aqui, junto na caminhada. A gente andou na caminhada do Tusk. Agora você andou na McTurne comigo também. Daqui a pouco você completa a missão. Quando a gente passar o Yas. E aí agora a gente vai ver esse negócio aqui do Star Platinum. Pra ver o quão complexo vai ser a quest, velho. Eu só quero ver. Precisa entrar com o negócio no inventário, o chapéu? Cara, não sei, deixa eu ver, ó. Acho que ele vai dar a primeira missão pra gente, mano. Ok, completar a primeira parte. Tá bom, não deu em nada. Será que eu preciso estar com o chapéu? Não, vamos ver, ó. Caliparação, contínuo do universo. O chapéu é misterioso, aqui, ó. Tá. Tá bom, e agora? O que eu faço? Completar a primeira parte da missão. Tá. Eu não tô conseguindo dar o chapéu, não. Também não. Será que era isso que eu tinha que fazer? Vamos ver. Não, entendi. Bom, deixa pra lá ver. Rapaz, eu comentei pra gente saber. Porque eu não tô entendendo que tá acontecendo errado aqui. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. E falou. E falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.